Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do oitavo ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e a nossa aula de hoje vai falar sobre segmentos de retas e ângulos. Acompanhe comigo no slide. Na aula passada, nós vimos os conceitos de ponto, reta, plano, semirreta e segmento de reta. Observe aí o segmento de reta que aparece aí em vermelho, AB. Nós observamos ainda que os segmentos de reta são definidos como uma parte da reta, certo? O qual está delimitado por dois pontos. No exemplo que aparece aí para vocês, esses dois pontos são os pontos A e B. Ou seja, um segmento de reta nada mais é do que parte de uma reta, né? Que possui um ponto inicial e um ponto final, chamados de extremos. Nós vimos também que podemos representar um segmento de reta através de duas letras que caracterizam os pontos de seus extremos, né? Com uma linha por cima delas, né? Aí nós temos o segmento de reta AB ou BA, né? Então, tais segmentos, eles podem ser lidos como segmento AB ou segmento BA. Se dois ou mais segmentos de retas possuem o mesmo comprimento, eles são chamados, então, de congruentes, né? A ideia é de mesma medida, mesmo comprimento. Então, observe os segmentos de reta AB e CD aí que eles são congruentes. Observem aí que eles têm a mesma medida, né? O mesmo comprimento. Então, de acordo com a sua posição, os segmentos de reta, eles podem ser classificados ainda em segmentos consecutivos, segmentos colineares ou segmentos adjacentes. Se dois segmentos de retas forem paralelos, né? Eles não serão classificados de acordo com nenhum desses três tipos de segmentos. Lembrando que paralelos é quando eles não possuem nenhum ponto em comum. Então, vamos ver o que são os segmentos consecutivos, né? Nós dizemos que dois ou mais segmentos de reta são consecutivos quando eles possuem um ponto em comum. Então, observe os segmentos consecutivos que aparecem aí na imagem, né? Nós temos segmentos de reta AB, BC e BD, né? Nós temos aí também o KL e o LM, nós temos o RS e o ST, todos esses são consecutivos, né? Pois cada um desses pares de segmentos possui um ponto aí em comum, né? Possui pontos em comum. Então, vamos falar sobre segmentos agora colineares, né? Dois ou mais segmentos de reta são ditos colineares quando por eles passa uma única reta ou quando eles pertencem a uma mesma reta. O importante axioma aí da geometria, né? Garante que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, nós podemos acrescentar que por dois segmentos de retas colineares distintos, né? Quer dizer que são diferentes aí, que não estão sobrepostos, só é possível que uma única reta seja traçada. Então, observe aí, né? Os segmentos que nós temos apresentados aí na figura. Os segmentos de reta AB e CD aí, eles são colineares, né? Estão sobre uma mesma reta. Assim como os segmentos KL e MN, bem como também os segmentos RS, TU e VX. Todos são segmentos colineares. Falaremos então sobre segmentos adjacentes. Se dois segmentos de reta forem consecutivos, né? E colineares simultaneamente aí, isto é, né? Se além de terem um ponto em comum também por eles, passa uma única reta, eles serão segmentos que nós chamamos, né? Segmentos de retas adjacentes. Então, nós podemos concluir que todos os segmentos adjacentes, eles são necessariamente consecutivos e colineares. Então, os segmentos de reta que aparecem aí na figura AB e BC, eles são adjacentes. Assim como também os pares de segmentos KL e LM. Também os pares RS e ST, né? E ST e TU. Na aula passada, nós estudamos também sobre as semirretas, né? Nós vimos que as semirretas, elas são retas que apresentam um ponto de origem. Esse ponto, ele indica seu início, né? No entanto, elas não apresentam um fim, né? Quer dizer então que elas são infinitas. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre os ângulos, né? Que eles podem ser encontrados em diferentes lugares, eles podem ser encontrados na natureza, nas construções, bem como também em diferentes objetos, né? Que nós utilizamos em nosso cotidiano. Então, denomina-se como ângulo o encontro entre duas semirretas que partem de um mesmo lugar, né? De um mesmo ponto. Então, para ficar mais fácil, observe aí na sala da sua casa, né? Ou até mesmo na sua sala de aula, né? Quando você estiver na aula presencial, o lugar em que duas paredes se encontram, né? O encontro entre essas duas paredes, ela forma um ângulo de 90 graus. Assim, nós consideramos que cada parede, né? Observei na imagem, é um lado do ângulo, né? E o ponto comum aos dois lados seria o vértice desse ângulo. Então, observe aí os ângulos a seguir, né? Nós temos o ângulo A aí, e nós temos o ângulo E. Observamos na figura aí diferentes ângulos, né? Então, lados dos ângulos também aparecem aí, e nós temos também os vértices desse ângulo. Então, nós vamos entender melhor cada um deles, tá? Nós temos uma figura rosa e uma figura azul. Então, falaremos primeiro da figura rosa, que é a figura do ângulo A, né? Onde nós temos os lados desse ângulo, né? Nós temos um dos lados aí, que é a semirreta que sai de A e chega em B, estão vendo aí? Que passa por B, né? Nós temos uma outra semirreta, né? Que sai de A, ela está passando aí pelo ponto C, né? Porque já que são semirretas, elas crescem infinitamente passando por esses pontos. O vértice desse ângulo seria o ponto A aí, né? Que seria o encontro das duas semirretas. Falando agora da figura azul, nós temos aí o ângulo E, né? O ângulo E tem aí como vértice, né? A letrinha E, né? O vértice E seria o ponto de encontro dessas duas semirretas. Uma semirreta, né? Que seria um dos lados aí do nosso ângulo, que sai de E, né? E passa pelo ponto D ali e se alonga infinitamente, né? E outra semirreta que sai de E e passa por F aí também, que se alonga infinitamente, né? Ela chega em F e depois cresce infinitamente. Falando ainda de ângulo, né? Como nós destacamos aí anteriormente, os ângulos eles possuem tamanhos e formas diferentes. As quais também nós podemos observar em diferentes objetos e lugares, né? E como na mesa, na abertura dos dedos da mão, né? Observe aí na mesa, a abertura aí dos dedos da mão, no papel, cubo, tesouro, né? Pedaço de pizza, entre outros. Então falaremos agora do ângulo reto, né? Que é o ângulo mais comumente encontrado aí no nosso cotidiano, que ele mede 90 graus, né? Ele tá presente aí nos mais diferentes lugares e objetos, né? Como nos cadernos, na televisão, nas estandes aí, né? Nos racks aí, painéis, né? Que aparece aí onde sua televisão fica posicionada, entre outros. Então agora a gente vai falar sobre a classificação dos ângulos. Bom, agora que você sabe identificar nos diferentes objetos à sua volta os ângulos, você deve conhecer um pouco mais sobre a sua classificação também, né? Existem três tipos básicos aí de ângulos, que é o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Vamos conhecer um pouquinho primeiramente do ângulo agudo. Esse ângulo, ele tem medida maior que 0 graus e menor que 90 graus. Observe aí como que é o comportamento aí desse tipo de ângulo. Já o ângulo reto, que nós falamos anteriormente, é aquele ângulo que tem medida exatamente aí de 90 graus, né? E nós temos também um ângulo obtuso, que é aquele que tem medida maior que 90 graus. Observe aí a abertura dele, que é maior do que a abertura do ângulo reto, né? E menor que 180 graus, né? O ângulo de 180 graus seria um ângulo que a gente chama de ângulo raso, né? O ângulo que tem medida igual a 180 graus. Então, vamos exercitar um pouquinho o que a gente viu a respeito dos ângulos. Então, com base no desenho do ângulo que aparece aí abaixo, nós vamos indicar as sentenças que aparecem aí da letra A, B e C, como verdadeiro ou falso, né? Então, vamos ler aí a letra A. O desenho desse ângulo pode indicar um ângulo reto. Vocês acham que esse ângulo está indicando um ângulo reto? Vamos observar que o ângulo reto é um ângulo que mede exatamente 90 graus, né? Vocês acham que esse ângulo aí está retinho? A abertura dele indica um ângulo reto? Bom, quem falou que isso é falso, né? Que não indica um ângulo reto, acertou. Então, vamos lá para a letra B, né? Será que esse desenho pode indicar um ângulo de medida maior que 90 graus, né? Ou seja, será que esse ângulo aí poderia ser um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90 graus? Vocês acham que essa abertura é de um ângulo que tem abertura maior do que um ângulo reto? Pensem aí. Bom, se vocês disserem que essa é falsa, que ele não indica um ângulo de medida maior que 90 graus, vocês acertaram, né? Muito bem, então vamos para a letra C. Esse ângulo pode ser chamado de ângulo agudo. Bom, se ele não é um ângulo reto, se ele não é um ângulo maior que 90 graus, então, provavelmente, ele vai ser chamado de ângulo agudo. Vocês concordam comigo? Lembrando que o ângulo agudo, gente, é aquele ângulo que tem medida, né? Entre 0, né? E 90 graus aí. Ele é um ângulo maior que 0 graus, né? Ou seja, um ângulo que possui abertura, que existe angulação, né? Mas que não chega a ser um ângulo reto, né? É um ângulo que está entre 0 e 90. Então, ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, se você concorda que esse ângulo é agudo, né? Então, você acertou. Essa afirmativa aí realmente era verdadeira. Muito bem. Então, finalizando nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós estudamos, então, sobre os segmentos de retas, né? E os ângulos, assim como sobre as suas respectivas classificações. Bom, então, para mais informações a respeito desse conteúdo, né? Você precisa continuar assistindo as nossas aulas. Se você quer assistir essa aula novamente, acesse a nossa plataforma Eduque e fique com a gente aí nas próximas aulas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto E aí E aí